Amanhã você esteja carregando um fardo pesado, talvez você esteja passando por algum tipo de situação difícil mas eu quero dizer nesta manhã que Jesus convida você para fazer uma troca, trocar esse fardo pesado pelo fardo leve glorificado seja o nome de Jesus Ele disse, vinde a mim todos quem está cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei Ele diz ainda em João que ele é a porta, João 10 e 9 Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem A Bíblia diz em Apocalipse 3 e 20, eis que eu estou a porta e bato Se você ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer entrar na sua história Jesus quer lhe dar vitória hoje, só precisa você abrir a porta Apocalipse 4 e 1, depois dessas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu E uma voz como de trombeta que dizia, sobe aqui Jesus está nesse momento querendo lhe dar uma vitória, querendo lhe entregar uma bênção Só precisa você ouvir a voz dele e abrir a porta Você está com a oportunidade nesta manhã, glorificado seja o nome de Jesus De abrir a porta da sua casa, abrir a porta da sua vida Para Jesus entrar na sua vida, na sua família, mudar a sua história Só precisa você abrir a porta Glória a Jesus, vamos louvar a Deus também com o hino